Magrão, o que fazer para a defesa não tomar tantos gols como ter tomado atualmente 7 gols em 3 jogos? Na verdade, o que a gente estava comentando, inclusive, é isso. A média é muito alta, nos últimos jogos a gente tem sofrido gols e a gente tem que ter uma tensão maior, né? A gente sabe que a gente tem condições para poder evitar isso. Mas nos últimos jogos aí a gente deu um apagão da nossa equipe, principalmente depois que levou o primeiro gol, tanto nesse jogo como no jogo anterior, e com isso a gente veio levar esse número de gols aí. Então a equipe tem que estar mais ligada, mais atenta, para que não venha cometer os menos erros que a gente cometeu nesses 3 últimos jogos aí. Nós fizemos algumas entrevistas agora com o Hinaldo Freire e todo mundo fazendo conta. Vocês, jogadores, também já começaram a fazer conta de que 10 jogos tem que ganhar 7 ou não? A gente está ciente disso, mas a gente sabe que para ganhar 7 jogos a gente tem que primeiro pensar por etapa, né? Qual é o nosso objetivo, o nosso foco está focado agora no próximo jogo. E esse próximo jogo é a Ponte Preta. E a gente está ligado nesse ponto aí e a gente vai pensar muito exclusivamente na Ponte Preta, que é o primeiro dessas decisões que a gente vai ter pela frente. O time não está preparado para tomar gol, Aleman, porque aconteceu isso em Natal e aconteceu aqui. Ou seja, toma um gol, independente do tempo do gol, e santa todo mundo? Foi o que aconteceu nesses dois jogos. Se a gente for ver, o primeiro gol que a gente sofreu e o segundo, a diferença, foram pouco tempo de um para o outro gol, né? Então, mostra que a nossa equipe, nesses dois jogos, perdeu o equilíbrio, né? De ter levado o gol. Isso é uma coisa que a gente já conversou, já vem conversar, e eu tenho certeza que no próximo jogo a gente vai evitar isso. Para os torcedores que já estão na base do desespero, o Sport perdeu em casa, agora enfrenta uma Ponte Preta, que volta a jogar no Moisés do Carelo, você sabe que lá é sempre complicado. Vai dar para arrancar a ponta lá? Vai ter que dar. A gente está com um pensamento positivo, a gente sabe que muitos já não acreditam na equipe do Sport, mas nós jogadores, nós queremos que vamos trabalhar muito aí para nesse jogo a gente da Ponte Preta conseguir um grande resultado do A. A gente sabe que é difícil, como você falou, a Ponte Preta vai estar voltando na sua casa, vai ter o apoio da sua torcida, vai ser uma equipe mais forte. Mas, a gente está ocupado e tenho certeza que a gente vai conseguir um grande resultado aí. É da volta a torcida aí, né? Futebol é interessante, né? Porque a gente vê em um bom momento, em uma hora, em uma hora, em uma hora, em uma hora, em uma hora. Então, uma semana depois, as coisas se mudaram completamente, né? Então, a equipe que é considerada boa, uma equipe que é considerada uma das favoritas, depois de uma semana, dá uma equipe praticamente fora do G4. Mas, foi boa esse... Não foi bom não, né? Não pode ser que foi bom aqui. Mas, a gente, a gente tem como exemplo, essas oito partidas que nós ficamos em vida. Então, a gente sabe que podemos, de novo, conseguir. A retomação aí que nós fizemos a pouco tempo. Então, isso da confiança na nossa equipe. Que é possível a gente ter uma retomada de novo de vitórias. Então, a equipe está confiante e eu tenho certeza que a gente vai começar, diante da Ponte Freita, essa retomada de vitórias. Como capitão maior, como é que tem um patrão, assim, desse momento difícil, dessa derrota? Como é que você exerce essa liderança, como capitão, em nenhum lugar? Não podemos largar. As circunstâncias nos levam a isso, né? A querer insistir. Mas, nós não podemos insistir. Nós temos condições de reverter isso. E agora é se unir, cada um passar força para o outro e acreditar. Acreditar porque ainda é possível. E vamos correr atrás aí para reverter. É só trabalho mesmo e tendo atitude que a gente vai reverter a situação.